Obrigado Sr. Presidente. Aproveito por comentar o Sr. Inspector-Geral e de uma forma muito sintética, desde já, congratular-me pelo facto do Soutor, pela sua própria voz, ter-se remetido às questões técnicas e obviamente relegando as questões políticas para aqueles que têm competências sobre as questões políticas, nomeadamente à Assembleia da República. Contudo, a apreciação técnica que V. Exª acaba de fazer suscita-me uma questão que, embora concordando com a sua apreciação, me remete para uma discussão mais densa do tema. Pois bem, diz o número 4 do artigo 6 na proposta redigida pelo Partido Socialista, em caso de incumprimento dos objetivos de reequilíbrio financeiro, deve o Município, sob pena de resolução do contrato de empréstimo, aprovar a aplicação da taxa máxima do IMI em vigor à data do incumprimento, salvo se aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. E esta redação, o Sr. Inspector-Geral dá-me a oportunidade de entrar numa verdadeira discussão de especialidade, esta redação está assim colocada por uma razão simples. É que nós sabemos, tão bem quanto a DGAL, quanto a IGF, que estes programas são programas plurianuais, ou seja, são programas que se estendem para além de um ano económico e financeiro, e são programas que têm uma obrigatoriedade de inspeção e monitorização por parte de diversas entidades, nomeadamente por parte da IGF. E aquilo que eu lhe pergunto é que, embora na sua apreciação, na apreciação técnica de V. Exª, possa ser de duvidosa execuibilidade, ou de difícil execuibilidade, pergunto eu, se perante essa falta de execução no cumprimento de receita, através das medidas alternativas, de acordo com aquilo que está estatuído da proposta do Partido Socialista, a IGF não remeteria, para o ano económico subsequente, este município, ou um qualquer nestas circunstâncias, para a aplicação da taxa máxima do IMI, por não observância da concretização de medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. É a minha única questão. Muito obrigado.